Na primeira reunião de 2023 do Gabinete de Articulação para a Efetividade da Política da Educação em Mato Grosso, o GAEP, realizada de forma virtual, três deliberações foram feitas em relação ao trabalho coletivo do grupo, que é composto atualmente por 19 instituições. Foram elas a elaboração de um questionário a ser enviado aos municípios, a fim de levantar informações sobre os critérios aplicados na oferta de vagas em creches, e com isso conseguir iniciar um diagnóstico sobre a transparência desse processo. E com base nas informações recebidas, ficou estabelecida também a elaboração de uma nota técnica a ser enviada aos gestores públicos, com o objetivo de propor uma padronização de trabalho entre os municípios. Ainda ficou definida a implantação futura de um sistema único mato-grossense que disponibilize, de forma transparente, a demanda e oferta de vagas. Sabemos que o engajamento de todos os poderes, órgãos independentes com essa causa é que vai, na realidade, transformar essa fotografia que, infelizmente, nós temos hoje no Brasil. Em todos os estados que a gente atua, a educação infantil, a demanda por creche tem sido realmente muito frequente, se não a principal demanda na área da educação. Durante a reunião, o conselheiro Antônio Joaquim, que é o representante do TCE no GAEP Mato Grosso, e ainda preside a Comissão Permanente de Educação e Cultura do Tribunal de Contas, sugeriu a elaboração de um pacto pela infância. Ação que deverá ganhar visibilidade e musculatura no propósito de melhorar a educação pública, voltada a crianças e adolescentes. Inclusive, agregando a Unicef no projeto, nós possamos fazer realmente uma verdadeira ação conjunta, porque aqui tem o poder legislativo, o poder judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, todas as associações que representam a educação do estado, fazer um trabalho gigantesco mesmo. Mato Grosso foi o sétimo estado brasileiro a implantar o GAEP, que surgiu com o objetivo de promover uma articulação de forma horizontal e conjunta entre as instituições envolvidas, para tomadas de decisões mais céleres e eficazes para a melhoria da educação pública. Eu costumo dizer que Mato Grosso, que é o 13º PIB do Brasil e passou de 6º para 4º da renda per capita, ou seja, o 4º estado de renda per capita do Brasil, é inadmissível conviver com mais de 400 mil famílias vivendo de Bolsa Família do programa do governo federal, enfim, de estado de pobreza. E é preciso encontrar um prazer. Somando a parceria entre os envolvidos, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e demais representantes do Judiciário apresentarão levantamentos nos próximos encontros sobre o processo de judicialização da educação. Nós temos um BI e eu posso fazer esse levantamento por comarca, eu não consigo fazer por município, mas nós temos 79 comarcas e eu consigo fazer esse levantamento para a próxima reunião. Nosso foco já está dentro dessa priorização e dessas recomendações da Unicef. O Conselho Nacional do Ministério Público tem uma recomendação para todo o Ministério Público brasileiro atuar na busca ativa escolar e na recomposição da aprendizagem. O Conselho Nacional do Ministério Público